Bom dia pessoal, vamos para o Monte Alegre do Sul, no quiosque dos beija-flores da pousada da fazenda Manobrando aqui para sair, daqui a pouco vamos pegar a estrada, falou! Saindo de Pauline agora pessoal, temperatura 19 graus, feriadão, 1º de maio Dia do Trabalho, vamos pegar a pista aí, pegar a rodovia, vamos descer agora na Zeferino Vaz aqui Depois a gente vai pegar a D. Pedro, rumo a Monte Alegre do Sul, fotografar os beija-flores lá E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.